A denúncia, oferecida em março de 2006 por meu eminente antecessor, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, e recebida em sua quase integralidade por esta Corte Suprema, em agosto de 2007, contra 38 acusados, descreveu um conjunto de fatos tipificadores dos crimes de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Como tenho destacado, maculou-se gravemente a República, instituindo-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira, à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Legenda Adriana Zanotto